Anteriormente em Hora do Medo A gente precisa subir pros quartos, porque já tá de noite, eu não sei se vocês repararam, tipo, a gente teve a ideia brilhante de entrar aqui dentro, porque ó, vou falar pra vocês, eu sei que vocês vão querer entrar, o Reverso até queria voltar lá pra caverna, só que gente, não dá pra ficar lá fora. Lá fora é mais hostil do que aqui dentro. Aqui dentro, pelo que eu vi, dentro do quarto não acontece nada com a gente. Por que será, Alex? Os quartos são abençoados aqui na sua casa? Crow, te falar que eu não sei, viu? O tempo todo que eu tava naquele quarto não aconteceu nada comigo. XI, meu Deus do céu. Que isso, gente? Que que foi? Eita. Ai, meu Deus, eu vi poeira no chão. Minha dúvida é ela! Corre pra aquela ali, vim, 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 vim. Soba aqui, soba aqui, soba aqui. E agora, gente, pra onde a gente tá de... Ela, ela, ela. Sobe, 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 sobe. Ai, meu Deus, o porão não dá, velho, o porão não dá. Gente, eu avisei desde o início. Gente, aqui é o sotaão, velho. Você lembra do que a gente viu no sotaão? Acho que é essa hora da gente sair, Cu. Ai, vamos, 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 vamos. Ai, meu Deus, tá tocando de novo. Ai, não. Tá tocando de novo. Tô escutando. Tô escutando. Tô escutando? Eu acho que tá lá na frente, gente. Cadê você? Reverso. Vem reverso. Vai na frente, Cu. Vai, vai, vai. Vem na frente, gente. Eu acho que tá lá, eu acho que tá lá a caixinha. Eu tô escutando de lá. Deixa eu ver. Ai, eu acho que não tem nada ali, não. Você... Ele tá ali! Ele tá ali, ele tá viram! Fecha a porta, fecha a porta! Fecha a porta! Vambora, vambora! Putz grila! Calma, 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 calma. Não, Cole, não desce, não, Cole, não desce. Calma, vamos ver se a tal da Granny tá aqui. O Alexei, você poderia, tipo, sair um pouco daí, né? Você só vive deitado o dia inteiro. Ah, eu tava com um pouquinho de sono, Cole. Você vive com sono, você não para... Sei lá, não faz nada. A gente não faz nada. Mentira! Você vive com sono. Mentira que eu nem dormo direito. É verdade sim. Ô, cadê o Gu? O Gu sumiu por aí, gente. Então, cadê aquele minuto? O Gu e o Reverso. O Gu e o Reverso falou que ia não sei aonde, até agora não voltaram. Já anoiteceu. Gente! Oi! Aí, lá vem. Não aguento mais o Reverso. Não aguento mais. Alguém dá um jeito nele. Cole, ele foi embora de novo. Foi embora pra onde? Pra caverna. Aquela caverna lá que não encontrou ele. Que menino louco. Mano, por que raios ele voltou pra aquela caverna? Diz dele que ficou com medo da... 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 da sua mãe, tá, Alex? Mas ele não viu nada. Como é que ele ficou com medo? Ah, ele falou. Saiu correndo. Ah... Falei, pra que isso? Não, viu? Não. Ele não viu ela não, né? Na hora que ela pegou a pessoa correndo atrás da gente. Ah, mas foi só de relance. Mesmo assim, gente. Aquela ali já é o suficiente pra aterrorizar a pessoa. Olha, eu não sei como é que a gente vai fazer. A gente precisa ir em algum momento ir atrás dele, entendeu? Porque, sei lá, não dá pra deixar o Reverso lá sozinho. Se ele ficar lá sozinho, ele vai morrer, mano. Aí, ou é bolso de Blair, ou é esse tal do Herobrine que pode aparecer. Ou é, sei lá, o espantalho, o Homem Torto. Mano, pode ser 500 coisas. E fala em Homem Torto, vocês não viram mais nada por aí de Homem Torto não, né? Cadê a caixinha? Ficou lá em cima, né? Não sei. A gente tava lá em cima. Não tira de lá, não. Tá. Não vamos mexer naquela bosta, não. Pelo amor de Deus, mano. Aquele omentor. Deus que me livre. Aquela risada dele dá muito medo. Ô, gente. Agora eu tava pensando. Ó, esse negócio que a gente jogou aqui. Pra que será que ele serve? Eu acho que não é pra coisa boa. Porque você sabe no quarto de quem que tava, né? Ô, tem tipo um palhaço, velho. Será que isso aqui é... Sei lá. O que será que pode ser isso? Não sei. Mas aí. Você vai levar isso? Eu não vou levar isso pra lugar nenhum, não. Agora deixa ele aí. É bom que ele molha, amofa, estraga. Vem, Gu. Vem, Gu. Tá bom, né? Tá. Escuta. Ei. O quê? Eu tô escutando outro barulho de passo. Será que é a mãe do... Será que é a sua mãe, Alexei? O barulho que é esse? Então eu também tô escutando. Ó, barulho de porta. Que que é isso? Vamos colocar coisa na porta, Cu. Pera, pera. Dá uma olhada. Vê se a sua mãe tá passando por aí. Pelo amor de Deus, gente. Já tá de noite. E esse momento que começam a andar as coisas por aí. Mano. Ferrou. Cocô, não... Bom, visualmente não tem nada. Não, tipo assim, ó. Vamos lá. Vamos conversar, ó. Quando é a mãe ou o pai do Alexei, sempre sobe um cheiro de podre. Porque... É isso é verdade. Toda a idade morta, quando eles vêm, sobe um cheiro de tipo, corpo e decomposição. Que é um cheiro muito forte, muito ruim. Entendeu? Mas eu não tô sentindo nada. Vê se vocês sentem alguma coisa. Não, não. Não deve ser ela, não. Não deve ser ela. Ai, meu Deus. Ai, o raio caiu, meu Deus. Nossa, assustei. Calma. Vamos atrás do gol. Olha aí, ver se vocês viram alguma coisa por aí. Ô, gente. Ó. Lembra da abertura que a gente fez? A gente fez a abertura justamente pro reverso conseguir dormir de boa. Mas o bicho puro vai embora. E ele vai embora. Eu acho que ainda não é o momento de sair essas coisas. Ah, com certeza. Choveu. Olha lá, barulho de porta. É ele, mano. É ele que tá andando por lá. Ele deve estar procurando a gente, velho. Será que choveu? Ele voltou, com certeza. Mas que menino louco também, né? Ficar andando essas horas sozinho. Eu também não sei. O que ele quer fazer sozinho? Olha lá, olha lá. Barulho de passo. Eu também tô ouvindo. Gente, será que é ele mesmo? Ou será que... Gente, a porta tá aberta. Fechou. A porta fechou. Verdade. Mas não tem ninguém ali. E o bom rei já não tá sentindo cheiro ruim. Ai, gente, gente. Eita. Que... Que que é aquele? Quem que é aquele ali? Tem um garoto ali, gente. Você não conhece ninguém da redondeza? Ele parece um menino normal. Mas sei lá, tudo rasgado, tudo... Eu acho que eu já vi aquele menino em algum lugar. Você já viu, Êligo? É, pensando bem sim, mas... Sei lá. O que será que ele foi fazer no banheiro? Eu não sei, não. Será que não é uma entidade? Sei lá, que se transformou em alguma coisa. Entidade, eu acho que não é. Porque eu nunca vi ele por aqui. Tá, fica calmo. Vamos lá. Gente... Ele saiu dali, né? Ó, ele saiu do banheiro. Vamos lá no banheiro pra ver se a gente encontra alguma coisa. Vamos ver o que ele veio fazer no banheiro, né, velho? Porque, tipo assim, eu tô meio que... E aí, gente? A gente vai ou não vai? Ai, gente... Já abri. Ai, canhão. Não faz isso não. Pensei que era alguém saindo daí. Vai na frente, vai na frente. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ai, meu Deus! Que que é isso? Que que é isso, gente? Eu só queria o seu banheiro! Eu queria o seu banheiro! Pelo amor de Deus! Que isso? Ele tá tudo rasgado. Que que é isso? Ah! Guilherme! É você! Ah! Você tá mais velho! Meu Deus! Vai morrer já já! Como você tá mais feio do que antes! Olha aqui, tu fecha a cara. Passei um pouco da hora pra chegar aqui. Queria tomar um banho. Você tá morando aqui nesse regato de casa agora. Você tá vivo, menino. Eu não tô morando nessa espelunca, não. Isso aqui é a casa dele, ó. Do Alexei. Mas, Guilherme, eu pensei que sei lá que você tinha morrido, menino. Você sumiu! Ah, eu quase morri, no caso, porque fiquei num quarto bem escuro. Fiquei sumido. Depois, depois, o que aconteceu? O que aconteceu pra você vir parar aqui? Olha, é uma longa história. Fui parar num orfanato. Aconteceu muita coisa. Mas, tipo assim, o Slenderman tinha pegado você e, tipo, você... Que? Como é que você sabe que foi o Slenderman? Oxe! Fui chacada, me vigiando. Como é que você sabe que foi ele? Fui chacada, me vigiando. Ah! O Slenderman tava aparecendo. Do nada você deu um grito e desaparece. Você acha que ia pensar que era quem? A mãe de Iná? Mas, Oco, você sabe dos meus pais? Não sei. Por quê? Por que você tá perguntando? Eu fiquei num quarto escuro e, todo dia, eu via eles morrendo. Credo, que horror. Oco, dá pra você me explicar quem é esse menino aqui? Ah, é! Cadê essa gentinha aqui, ó? Acabado! Nossa, mano. Olha que roupa rasgada. Vem que a roupa ali tá toda rasgada, né? Olha, querido, se tu passasse o que eu passei, tá? Mas, meu filho, que pé preto é esse, Guilherme? Eu queria tomar um banho, deixa eu tomar banho na sua casa, por favor. Não, pode tomar banho. A casa não é minha não, mas deixa eu falar pra você. A gente tá num lugar muito mais assombrado do que você já viu na sua vida. Você entrou no inferno, meu filho. Aqui é um negócio… Ai, obrigado. Boa notícia. Eu quero tomar muito dos banhos aqui, quero ir embora. Vambora daqui. E a gente não pode ir embora não, pelo amor de Deus. Ô, Guilherme, quem era aquele menino que tava aqui? Ai, uma peste que encontrei na floresta. Não sei se quer conhecer, mas não é comendo não. Nossa, gente. Nossa, mas que bom saber que você tá vivo. Vem cá, vem cá. Tá, mas… Preparar peste de chato, meu Deus do céu. Ô, Johnny! Ô, Johnny! Psss. Ô, bichinho. Psss. Ei, menino. Ih, morreu. Vixe, morreu, gente. Ei. Será que não assistiu a tua cara, não, gente? Oi. Que que você… Menina, é que… Como você apareceu? De onde você veio? Ah… Você e esse de azul é lá do orfanato, não é? Hã? É, faltou um outro gordinho, inchado e um que usava sempre preto. Como você sabe? Nossa, de onde você conhece a gente? Eu era do orfanato também. Só que vocês abriram aquela porta, não é? É verdade, ele era do orfanato. Você fugiu de lá também? Guilherme, eles são os meninos que abriam a porta dos bichos lá… Cala a boca! Guilherme é meu amigo de tempos, tá? Você tem que querer, Guilherme já conhece… Ah, eu fui chocada, conheço essa peça aqui de antes. Ou tu? Tua peixe com esse incrível… Mas tá… É, mas ele não disse pra você que fui eu que cuidei dele, né? Tu cuidou dele? Tava deitado na floresta, todo esparramado, no meio de um montão de folha… Não sei o que aconteceu com esse menino, não sei… Nossa… Com daquela casa chique dormindo nas folhas, tá pior que eu, hein? É você, Alzheimer! Nossa! Que eu? Por que ele me baixou? Guilherme tá louco na cabeça, gente, pelo amor de Deus. Não gostei desses dois não, só briga. Não, Guilherme é assim, Guilherme é folgado, briga… Pra você ter ideia, a primeira vez que ele chegou na minha casa, ele tava tocando a campainha. Nem deixou atender, já chegou entrando já. E pedindo wi-fi ainda por cima. Tava chovendo. Olha a gente, saudade de wi-fi, viu? Hã? O que esse menino tá fazendo? Mas Johnny, o tal do Johnny, o que você tá olhando aí, menino? É… Eu acho que é a dona da casa, ela tá tocando uma canção tão bonita… De quem que é a casa? Só pra eu saber primeiro aqui. Quem a gente quer que é a casa aqui? A casa do Alexei, a dona da casa… Como assim? Dá licença. Ah, então é sua mãe, menino, tá tocando piano, ela sabe… Minha mãe? É uma canção tão bonita… Que, gente? Meu Deus, por que eu tava escutando barulho de piano? É a Green, eu sou a mãe Alexei. Ai, o que que tem? Tem uma mãe do mal? O que que é isso? Gente, deixa eu ver, tá todo mundo na frente… Meu Deus, que ela mesmo! Ah, tá vendo? Corre todo mundo! 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 Corre, deu no quarto! Correlas foram pra quem tinha não! Corre todo mundo! Deixa que eu fecho, deixa que eu fecho! Deixa que você é burro! Você parece que é besta, vem aqui, sobe aqui em cima, vamos ver se ela está passando aqui… Ai meu Deus… M-E-U-E-U-E-U-E-U-EA-L-E- индiendoamente… Meu Deus, eles desceram pro porô, eles são loucos! Uou, eles desceram? Ela passou aqui… Jesus amado, ela tá procurando a gente, velho. Ela está procurando as cor… Ela não entra nos quartos por quê? Não sei, eita! Ai meu Deus, é ela que passou Gente, e agora? A gente precisa avisar esses meninos Pra eles subirem aqui, o guia e o tal do Johnny O que foi? Eu acho que lá embaixo não é um lugar bom pra gente ir Lá embaixo? Não, o porão Realmente não é um bom lugar, se era tampado Alguma coisa de ruim tinha lá A gente precisa ir atrás deles Pior que eles estão lá agora, né A gente precisa trazer eles pra cá Ó, eu vou abrir a porta Vou dar uma olhada e a gente vê se eles estão pra lá Devagar Ela tava passando aqui, ó, toda a Granny Ai velho, vem, vem, entra aqui, pera, pera, pera Entra, entra, toma cuidado Primeiro de tudo, deixa que eu fecho a bosta da porta, ó Se você sentir qualquer cheiro de podre Vocês avisam que a gente volta correndo, tá ligado? Tá Ai meu Deus, isso não é uma boa ideia, gente Não, a gente precisa salvar, o Guilherme é o meu amigo de tempos Eu pensei que ele tava morto, mas ele tá vivo Vai, vamos andando Ah, não, certeza? Gente, gente, cheiro de podre Vem banheiro, vem banheiro Vem banheiro O Cole Era ele que você tinha falado que era seu amigo muito antigo Sim, sim, ele era um dos amigos muito antigos Só que tipo assim, ele desapareceu exatamente quando o Slenderman chegou Provavelmente ele tava na dimensão do Slenderman E daí depois ele acabou voltando, entendeu? De alguma forma, depois que o Herobrine apareceu lá, tá ligado? Então, fica calma É uma longa história Outra hora a gente explica Agora a gente precisa salvar meus amigos Ó, o cheiro de podre passou Eu acho que dá pra gente descer Vamos lá, vamos tentar atrás deles Mano, se eles desceram A gente tá muito ferrado A gente não pode ir lá pra baixo Ai meu Deus E eu não sei o que tem embaixo Eu sei que não é coisa boa Calma, espera Nossa Vai silêncio Mano Pra que aquele Slenderman lá pra baixo, velho O que a gente vai fazer agora? Olha, ele parece que não é legal não, viu? Não parece? Pelo que o Alex aí tava falando Lá embaixo não é um lugar nada convidativo Você vai lá, Alex, ir direto? Não, nunca foi Gente A gente vai precisar descer pra ir atrás deles Não vai ter jeito A gente vai precisar salvar eles Porque se ali é um lugar que não é bom Eles não podem ficar lá A gente vai precisar de um lugar que não é bom